Olá, que tal fazermos uma boina infantil? Ela fica muito bonitinha vestida, pode ser adaptada também para tamanhos maiores, não só infantil, e fica uma graça. Vamos trabalhar? Comecei com vinte e duas agulhas, fiz o início em linha de outra cor, agora uma carreira em fio de separação para facilitar a retirada, é um fio bem resistente, fio de crochê bem resistente. Agora começo o trabalho propriamente dito. Vou fazer na regulagem 7.1, é uma linha média. Carro em suspenso, dois pontos elevados no lado contrário do carro. Venho para a esquerda, volto, mais dois pontos. Faço sempre duas carreiras e levo dois pontos. Baixo todos. Duas carreiras Começo a elevar novamente Essas carreiras encurtadas vão dando gomos, formando gomos. Eu preciso que esse trabalho se torne circular Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Faço uma carreira somente para terminar, porque a próxima vai ser costura com ponto invisível. Quando costuramos em ponto invisível, fazemos uma carreira. Então, já faço somente uma agora. Tiro em linha de outra cor. Aqui nós temos a parte superior. Esses pontos de início e de final vão ser costurados em ponto invisível. Chamo pra cima novamente 20 agulhas, agora 20. Começo também em linha de outra cor. Coloco um fio de separação pra facilitar a retirada da linha de outra cor e começo com a linha original. Vou pôr um peso pra ajudar e coloco um pente e um peso pra ajudar o trabalho. Fiz uma carreira pra direita, deixa eu contar aqui. Zero marcador pra facilitar a contagem, né? Com a parte superior ainda aberta, eu vou apanhando laçadas e colocando na última agulha aqui. Faço duas carreiras, apanho a laçada e coloco na agulha. Prefiro que ela esteja aberta pra facilitar esse trabalho. Faço duas carreiras. Como esse trabalho vai ser feito com tranças, eu tenho 20 pontos. Duas agulhas em cima, não vou mexer com trança. Duas agulhas embaixo também não. Vou fazer tranças de dois, duas na sequência aqui e depois mais duas na outra carreira de tranças. Trago pra cima pra não prejudicar tanto as agulhas, porque trança, quando ela pesa demais, acaba entortando até a agulha. Vou fazer mais uma trança ali e nesse lado de baixo, vou fazer um furadinho. Com um ponto furadinho. Às vezes, transportando ele pra direita, às vezes, transportando pra esquerda. Duas carreiras, apanho laçada. Faço o furinho. Apanho laçada e assim eu vou fazendo. E a trança também. E a trança também. As laçadas eu apanho a toda carreira que eu estou com o carro à direita. Os furinhos também eu faço a cada duas carreiras. E a trança eu vou fazendo de quatro em quatro, intercalando. E a trança eu vou fazer de quatro em quatro. As laçadas eu vou apanhando até chegar no final aqui. Continuo com esse trabalho que faz a parte alta dessa boina. Segunda parte da peça já está pronta. Agora, vamos pro final. O final seria a barra. Troco pra frontura esse cabo da frente. Se não tem frontura, faz a barra dupla. Fazendo ela dupla, você consegue costurá-la em ponto invisível. Ou, se não quer fazer dupla, tece e remalhe os pontos. Eu já mostrei como fazer imitando a barra feita na frontura. Também fica muito bom. Eu vou selecionar dois por um. Primeiro, chamo os pontos pra cima. Eu vou colocar noventa pontos pra trabalho. Noventa agulhas pra cima. Seleciono dois por um. E faço a barrinha normal. Aqui, o comprimento da barra, você decide quantas carreiras fazer. Eu vou fazer 24 carreiras. Passo os pontos pra máquina. Passei os pontos pra máquina e fiz uma carreira pra esquerda. Pego a parte de cima. Acho uma laçada, ponho no finalzinho. A outra laçada no outro finalzinho. Conto os gomos pra ver onde fica a metade. Pra mim, deu oito gomos. Então, a metade seria nessa parte aqui. Já acho laçadas e coloco no meio. Assim, vou distribuindo as laçadas nessa quantia de agulhas que eu tenho da barra. Às vezes, vai acumular. Às vezes, não. Vou distribuindo um pouquinho no meio, um pouquinho no meio do meio. E assim, faço com todos os pontos. Faço uma carreira em regulagem alta. Eu estava trabalhando na 7.1. Levo pra 10, faço uma carreira e remalho. Remalho agora com fio. Esse remalhado não pode ser muito apertado. Por isso, essa regulagem alta. Se eu faço ele apertado demais, ele acaba impedindo a cabeça de entrar direito. Ele não acomoda, ele segura. Depois de remalhar, costuramos em ponto invisível a parte do meio e o topo. Aqui em cima, pode ser colocado no buraquinho que vai formar, pode ser colocado um cordonê, pode ser colocado um botão, pode ser colocado até pompom, ficaria bonitinho aqui. Ou simplesmente puxando pra que ele forme um nozinho, pra que ele forme um buraquinho bem pequenininho. Daí, não precisa colocar nada. Vou remalhar, costurar e já mostro pra vocês. E aqui é a nossa boina terminada. Esse é o modelo infantil. Essa é uma menina que tem, acho que dois anos e meio. Mas, a boina serve até uns cinco anos, tranquilamente, porque ela cede. Então, esse modelo é infantil. Como fazer pra aumentar tamanhos? Duas formas de aumentar tamanho. Uma delas é colocar mais do que 22 pontos e continuar elevando, fazendo as carreiras encurtadas de duas em duas. Elevando, trazendo no suspenso. Se for tamanho adulto, ao invés de oito gomos, eu chamo de gomo cada uma dessas partes que formam aqui a circunferência. Ao invés de oito, fazer mais. Fazendo mais gomos, você vai ter mais pontos nessa parte de baixo, onde foi encaixada a parte das tranças. Porque nós íamos apanhando laçadas. Então, se eu tenho mais laçadas em cima, essa parte vai ser maior também. E a parte da barra também vai pôr mais pontos do que 90. Mas, de modo geral, pra aumentar, você tem a possibilidade de aumentar a quantia de gomos e aumentar a quantia de pontos. Porque nós começamos ele de atravessado. Se eu tenho mais pontos, eu vou ter mais laçadas também. Aqui em cima pode ser um pompom, pode ser um cordonê, pode ser um botão, pode ser sem nada também. Nesses furinhos, formou-se um passafita. Pode ser colocado uma fitinha passando por aqui com um laço. Também ficaria bem bonitinho. Enfeitos que se faz em peças infantis, valorizam bastante e mudam a cara de uma peça. Eu fiz tranças nessa parte central da boina. Que outro tipo de trabalho poderia ser feito aqui? Coloca nos comentários o que você faria nessa parte central ao invés de tranças. Aqui foram três tranças miudinhas, tranças de dois. O que você faria? Dá uma opinião ali. Essa é a nossa peça pra hoje, então. Uma boina infantil. Feita em três partes. Ok? Bom trabalho!